Então pessoal, se você observar, estou aqui com a tosqueadeira zerinha, né? Compramos aqui na propriedade a tosqueadeira nova E hoje eu vou trazer para você o vídeo pedido ali no nosso canal Como que regular a tosqueadeira Se o pessoal está pedindo, né? Como que pode regular Então hoje eu vou estar mostrando para você todo o passo a passo Se você já tiver gostando, já vai deixar aquele joinha aí Para nós estar fortalecendo o nosso trabalho Deixa aí embaixo nos comentários, viu? Então, já está ali na tomada, né? Já está engatilada na tomada E observa para você ver, ó Eu vou ligar ela aqui agora Para nós estar regulando todo o passo a passo Para você estar regulando a sua propriedade aí, ó Então eu vou ligar aqui, ó Então, ó, observa Será o que está acontecendo, né? Será o que está acontecendo, então Vou regular para você ver, ó Vou ligar aqui de novo, ó Então, a regulagem aqui, ó Está no 1, né? Ó Já começou a zoar mais forte Está vendo? Aí na sua propriedade você pode regular do tanto que você querer Pode botar para regular Mais devagar ou mais forte Aí só devagarzinho assim, eu acho que ela não vai cortar não Então você regula para o 3 O máximo aqui, ó 3 Aí, ó Porque aqui está no 2, né? Então vai para o 3, ó Começou a trabalhar mais ligeiro Então o máximo aqui Bora botar para o 4, ó Aqui para não trabalhar tem que ser o fim O máximo dá para cortar tranquilo a Toda a lã do seu animal Então bora para o 5, ó Pronto, aí, ó Aqui ela corta mais Aqui ela vai cortar mais Porque ela está trabalhando assim, ó Bem ligeiro Então bora para o número 6 Pronto Ó, como é que está aí, ó Está zoando bem forte Então o máximo, pessoal O máximo é o 6 Número 6 Ó Agora eu vou estar com o 4 Do 4, né? Então você pode estar trabalhando no 4 Ou no 5, né? Olha isso, né? Então, pessoal Tem essa outra regulagem aqui, ó Essa outra regulagem aqui Você pega aqui, ó E dá uma voltinha nela Aqui Aqui está bem molinho, ó Você vai e regula Agora você não pode acolhar demais Tem que ser Tem que deixar regulada menos Porque se você acolhar demais aqui Aqui vai trabalhar forçado Ainda não pode trabalhar forçado Esses pentes Aqui você tem que É Regular ela Só para encostar Só para encostar O pente aqui tem que trabalhar macio E aqui se você acolhar demais Esse pente aqui vai ficar forçado Então não pode Tem que deixar no máximo aqui Bem molinho A regulagem E A regulagem é essa aqui Igual eu lhe falei, né? Tem o primeiro é 1 O 2 O 3 O 4 E o 5 O máximo é o 6 Então fica essa dica para você Como você pode estar regulando A sua tosqueadeira Se você gostou Deixa aquele joinha Se você quer novo Se inscreva Ativa o sininho Para nós estar trazendo mais conteúdo novo para você Um forte abraço E tamo junto E aí E aí